Uma deraiada aqui, parece que largaram uma dinamita aqui em cima. Eu tava esperando alguém que viesse me ajudar aí. Mas não aparece nenhum. Não, não, não. Salve o detalhe, não vem ninguém. Não vem ninguém. Falando de não vem ninguém, diz que antigamente vinha o imbando, né? É. Porque era do tempo das revoluções, você ouviu falar isso aí? Sim, não é do meu tempo, mas claro, homem. E diz que era um medonho, o pessoal chegava nos lugares assim, onde tinha gente reunida. Os homens eles jogavam pra fora e peneiravam. É. E as mulheres jogavam pra dentro de um salãozinho. Peneiravam também. Era outro tipo daí. Se atracavam de outro jeito daí. E daí diz que chegaram um dia nas comunidades lá, tava uma festa cheia de gente. Pincharam os homens pra fora. O que que foi? Devoar fumaça. Passaram fogo pra areia lá. E as mulheres empuraram pra dentro de uma salinha que iam se aproveitar delas. De repente uma moça disse ó. Nada. Por favor. A Poppin pelo menos minha vovozinha que ela tem quase 90 anos. A verinha disse, não não. Guerra é guerra. Tem que pegar aparelho. A única chancha dela. Viu Zé? Mas já falando em guerra. Eu também fui pros exércitos vizinho. Capaz. Sim, fui selecionado. Achei que você ia ser uma bala de canhão. Num cabelo. Noitão no canhão. Depois cheguemos lá. Nós tava num monte de gente lá. E o comandante mandou nós fazer uns tiros lá. Eu vou lá. Põe umas tábuas. Desenhou uns bonecos lá. E nós tiros e tiros e tiros. Daqui a pouco o comandante veio pra mim e disse. Tony! Se o teu inimigo tiver 400 metros e a tua arma atira só 200. O que que você faz? Eu atiro duas vezes. Foi expulso na hora. Esse vídeo teve o apoio de Cegna. O seu GPS agrícola.